Então, agora, vamos ver o que o filósofo, seu colega Mário Sérgio Cortella, mas que, ao contrário de você, é muito religioso, ou já foi quase padre, não é isso? O que ele tem a dizer sobre milagres? Milagre? Milagre. Por que não? É difícil imaginar que nós não tenhamos essa possibilidade de crença, isto é, que a gente não aguarde, não deseje que o inesperado seja esperado e, portanto, aquilo que pareceria algo inatingível possa ser atingido. É algo absolutamente humano. No entanto, será que eu acredito em milagres? Se eu entender aí o milagre como sendo a realização do impossível, não. Mas, entendido como eu faço, o milagre como a realização do improvável, esse improvável pode ter o seu lugar. Nem sempre se tem a explicação, nem sempre se tem a causa, nem sempre se tem a completa racionalidade daquilo. Mas, sim, o improvável, em algumas circunstâncias, pode emergir, pode vir à tona. E aí ele tem o meu afeto muito forte. No entanto, a impossibilidade, ela aparece um pouco no campo mais da crença muito inocente, da crença muito entregue. E não falo de religião, falo daquilo que, no dia a dia, leva pessoas, inclusive, a serem enganadas por algumas quimeras, algumas promessas que não têm condição de realização, mesmo no mundo em que se busca forças sobrenaturais, metafísicas. Para isso, a condição é muito afastada nesse polo. Por isso, pessoas que acabam sendo levadas ao engano, conduzidas a uma inocência, a uma fé que vem não pela fé que a pessoa carrega, mas pela má fé de outra pessoa, não é assim tão estranho. Afinal, quando desejamos, quando esperamos, o milagre é que não temos mais alternativa. E a única alternativa é aquela que, como alternativa, parece impossível ou, como eu lembrava, improvável. É, o Cortella está organizando a casa, né? Veja, ao mesmo tempo, ele quer deixar claro que você deve tomar cuidado com embusteiros. E ele deixa isso muito claro, de uma forma muito elegante e cuidadosa, né? Mas ele está dizendo isso, olha, cuidado, porque existem pessoas que usam de má fé da capacidade humana de esperar quando não há mais esperança, dentro do mundo científico, digamos assim, grosso modo. E, por outro lado, ele resguarda a possibilidade de que aconteçam coisas que são improváveis, mas podem acontecer.